McLaren foi para a vitória Fórmula 1 registra belo lucro e também nós temos Matias Binotto de volta ao centro das atenções. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Fucci vamos começar com a McLaren que o André Stella falou a mídia uma coisa bem interessante eles realmente tentaram a vitória através da estratégia na bandeira vermelha colocando pneus novos macios para tentar colocar Verstappen sob pressão a ideia era colocar Verstappen em uma posição incomum e ver o que poderiam fazer a partir disso talvez quem sabe cobrir uma possível parada nos boxes e através da estratégia de um ritmo constante bater a Red Bull lembrando que a McLaren tem chegado em segundo por várias corridas o que não é ruim dado a circunstância da equipe no início da temporada só que claro os caras começam a olhar também para uma vitória né vislumbrar alguma coisa a mais Stella lembra que houve a possibilidade na relargada de uma ultrapassagem mas não foi possível e depois então o Norris até conseguiu se aproximar e colocar de lado mas não concluiu a ultrapassagem e essa foi na verdade a única vez em que a McLaren teve alguma chance de brigar diretamente com a Red Bull do Verstappen um ponto importante nessa brincadeira é que o Lando Norris fala que naquela volta específica em que atacou Verstappen ele utilizou toda a bateria colocou seus pneus no máximo ou seja ele maximizou toda a sua performance mesmo que ele conseguisse fazer a ultrapassagem muito provavelmente seria ultrapassado logo em seguida porque ele não teria a bateria para poder se defender e depois passou a ter super aquecimento dos pneus então seria uma ultrapassagem apenas temporária ele dificilmente conseguiria manter o ritmo e o Verstappen depois conforme o próprio Stella também fala na entrevista acabou abrindo e controlando a corrida que é uma coisa que tá na cara já há algum tempo eu tenho falado para vocês que a Red Bull do Pérez é sim vencível e nós temos visto isso com frequência as outras equipes reduziram bastante o gap para a Red Bull só que o Verstappen ainda tá numa liga própria ele ainda controla as corridas nessa última foram oito segundos separando ele do Norris mas esse oito segundos não são oito segundos em que o Norris pressionou e o Verstappen teve que se defender com todas as suas forças foram oito segundos em que o Verstappen controlou o Verstappen toda vez que o Norris chegava ele ia lá e aumentava um pouquinho a diferença então ele simplesmente controla a corrida ainda tem uma gordurinha para mostrar de performance por isso a McLaren sabe que vai ser uma tarefa muito difícil conseguir vencer uma prova em 2023 contra a Red Bull do Verstappen quem sabe numa corrida em que o Verstappen tem um problema ou que a Red Bull sofra muito como foi o caso de Singapura mas no geral o que nós temos é uma McLaren que tentou a vitória mas viu que o Verstappen ainda tem tudo sob controle de qualquer forma é muito bom ver a McLaren almejando as vitórias de novo brigando lá na frente de novo uma equipe lendária uma equipe multicampeã que já alguns anos vem amargando temporadas ruins finalmente em 2023 voltando a ter pódios consistentes performances excelentes e eu torço de verdade para que em 2024 consigam dar a outro salto e tá brigando mais ainda próximo da Red Bull quero saber a sua opinião sobre a estratégia da McLaren e também sobre a sua previsão para 2024 em relação à equipe papaya diz aí e agora vamos falar sobre as receitas da Fórmula 1 a receita em si subiu para 887 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023 o que representa um aumento de 172 milhões de dólares ou 24% em relação ao mesmo período do ano passado o prêmio dividido entre as 10 equipes subiu de 370 milhões de dólares para 432 milhões de dólares e o lucro operacional desfrutou um aumento de até 132 milhões de dólares esse lucro tem muito a ver também com o aumento de corridas receita também das corridas que acaba aumentando e quando eu digo aumento de corridas é porque no período de julho a setembro em 2023 nós tivemos oito corridas enquanto no ano passado tivemos sete isso querendo ou não infla um pouquinho o caixa dinheiro da Liberty Mídia algumas corridas como Singapur e Japão pagam taxas bem elevadas e mesmo tendo alguns problemas no mundo inteiro como por exemplo inflação global que subiu também houve um custo maior por conta das corridas fora da Europa e também custos de frete associados além do grande prêmio de Las Vegas que tá tirando bastante dinheiro da Liberty Mídia que eles estão tendo esse cuidado com o grande prêmio de Las Vegas estão fazendo ali do próprio bolso então mesmo tendo esses custos a mais você tem ainda um lucro considerável da Fórmula 1 mostrando que o esporte está sim bem saudável conforme estamos citando há muito tempo aqui você tem um aumento no prêmio da divisão para as 10 equipes você tem a categoria muito bem em termos de patrocínios em termos de audiência por mais que esteja oscilando também já falamos sobre isso de uma forma geral a categoria vem apresentando uma média de audiência maior do que em outros anos então existe uma luz no fim do túnel para a Fórmula 1 o esporte respira muito bem tem crescido nas mídias sociais gostando ou não séries como a da Netflix acabam influenciando muito na renovação do público você tem uma nova abordagem um novo estilo de consumo da Fórmula 1 e tudo isso se reflete nos números que estamos vendo como por exemplo agora Interlagos botando muita gente lotando Interlagos eu sempre fico com o pé atrás com aqueles dados oficiais de a botou 200 mil pessoas porque eles contabilizam a mesma pessoa duas três vezes você vai nos três dias eles te contabilizam três vezes mas mesmo assim temos visto arquibancadas cheias de uma forma geral na categoria isso é muito bom eu gosto de ver isso acredito que você também e a categoria saudável é bom para os fãs também porque significa que não teremos surpresas negativas no futuro próximo a não ser que tirem por exemplo a entrada da Andretti que é uma coisa que também já discutimos muito aqui mas tá aí dados da Fórmula 1 muito bem obrigado vamos agora para uma matéria bem legal lá do Fórmula 1 como sempre as fontes ficam aí na descrição para vocês darem uma olhada eles passam por várias questões do regulamento de 2026 dos motores muito do que eles falam ali nós já trouxemos em vídeo então eu não vou entrar nesse mérito agora até porque fatalmente teremos mais vídeos nos próximos meses sobre as mudanças de 2026 que ainda tem coisas para serem confirmadas só que existem alguns pontos aqui importantes o primeiro ponto é as equipes já estão trabalhando com algumas unidades de testes para 2024 ou seja já estão com alguns protótipos que serão testados nas bancadas em 2024 e isso é importante porque 2026 parece longe hoje mas em termos de desenvolvimento é na verdade muito próximo então todo mundo tá correndo contra o tempo ainda mais num motor complexo que tem gerado uma certa discussão sobre potência sobre afetar a aerodinâmica ou não enfim muita coisa nessa brincadeira outro ponto importantíssimo que tá na matéria é que a Audi seria a mais atrasada no desenvolvimento do motor lembrando que a Audi tá passando por uma crise interna pelo que vem sendo noticiado há algum tempo e inclusive a Juliane Serazzoli confirmou que sim tem um certo burburinho dentro da Audi porque a mudança de gerência ali tá pegando nesse projeto da Fórmula 1 parece que o novo gestor não curte muito a ideia de entrar na Fórmula 1 e tem todo aquele papo da Porsche só que além de estar atrasada em relação aos demais aparentemente a Audi teria no seu radar como principal ou um dos principais nomes Matia Binotto que é um cara que também já estamos falando há um bom tempo aqui que pode pintar na Audi por simplesmente ser um dos grandes especialistas da era moderna em termos de motores na Fórmula 1 o que queimou o Binotto foi o trabalho dele como chefe de equipe mas como chefe de departamento de motor eu acredito que não há muito que você dizer negativamente do italiano ainda de acordo com a matéria o Binotto também está buscando outras alternativas além da Audi então com certeza ele não estaria em conversações ou somente com a proposta de uma Audi da vida na mesa é interessante acredito na volta do Binotto acho que seria uma excelente contratação aquisição para qualquer equipe para qualquer um que queira mexer com os motores e se for para Audi eles vão poder até tirar um pouquinho do tempo atrasado aí e falando de desenvolvimento por si só existem algumas limitações como por exemplo os engenheiros têm disponíveis cerca de 700 horas para o motor de combustão interna até 2026 e 500 horas para o desenvolvimento do ERS de 2027 a 2030 essas horas diminuirão de 700 para 500 no motor e de 500 para 400 horas no ERS e também pelo que é dito as equipes podem fazer um máximo de nove bancadas de testes simultaneamente com esses motores então tem muita coisa rolando para a 2026 eu quero saber a sua opinião que que você vê dessa aproximação do Matia Binotto da Audi tá com esse problema aí nos interno né de entra ou não entra limitação de desenvolvimento enfim quero saber a sua opinião sobre tudo isso não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada da Fórmula 1 aqui no ressaca F1 hoje possivelmente teremos novidades sobre a questão dos Estados Unidos em que a raça protestou e também te convido a comprar os seus jogos e gift cards lá na instant game que o link tá aí na descrição você consegue preços mais acessíveis e ainda ajuda o canal um grande abraço valeu e falou